Fala galera do canal, beleza? Então galera a gente tá voltando com mais uma gameplay aí Resident Evil 3, certo? Vamos fazer mais esse aí, eu tava aguardando isso aí, já tem várias gameplays aí, mas eu não fiz a minha ainda, então vamos lá né. É... deixa eu ligar aqui, peraí Vou pegar meu controle aqui. Então galera, eu cheguei a gravar já esse primeiro capítulo aqui, mas infelizmente a gravação não tá legal, então eu vou fazer esse trechinho pra vocês, ok? Essa abertura é breve Anglou City aí em meio ao caos, né? Anglou City aí em meio ao caos, né? Authorities are bracing for more rioting tonight He was knocked unconscious, yes A city-wide emergency has been declared The CDC has quarantined the lower midwestern region of the U.S. Commitment, honestidade, integridade, these are the core values that create the foundation for Umbrella It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us My name is... Well galera, a gente né, ouviu rumores aí, o game é curto. Então vamos ver em quanto tempo a gente faz aí, o que dá pra fazer com isso. Vamos ver se dá pra estender a série, se tá divertido ou não Projeto... 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 Nemês... Projeto... 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 Boa Ó, estamos controlando A nossa Jill Tem um Estou estudando Rancum City, você vê que tem bastante foto Aqui Foto aqui do Stars Nossa, tem bastante coisa Acho que aqui alguns mortos A Jill Andamos mais preocupada com isso A chuva, a chuva Vou fechar aqui Dá pra interagir um pouco aqui com o cenário Sinal da TV ruim O que mais tem aqui O apartamentinho dela é grande Dá pra entrar aqui, não dá Seu banheiro Olha a Jill Espelho Tá feio isso aí Nada que uma boa maquiagem não resolva Inclusive A maquiagem hoje É o que Melhora O visual das modelos Aí tá feio Acho que maquiagem não resolve mais não É o que Mais três dias a gente sai fora de Runcon City. Vamos ver, o bicho tá pegando lá embaixo, hein? O que nós temos aqui? TV. As miniaturas ali dos carros de polícia. Ela é uma profissão, hein? Ah, aqui não tem nada. Essa porta abre, ó. Aqui é o banheiro. Eu queria ver outra porta, cadê? Isso aqui. Um arquivo, né? Já começamos a pegar uns arquivos aqui. Umbrela. Informações da umbrela. Ó, aqui mais. Só. É o cachorrinho. Ó, tem o cachorrinho. Acho que aqui é só isso. Dá até mais aqui. Pega aí, filha. Envelope aberto de quem é um zumbi. Assim, eu vou piorar. Eu me sinto um zumbi. Quem é? Tem uns caras me observando noite e dia. Quem é? Tem a assinatura do cara, não. Bom, é isso aí. Vamos seguir aqui. Aham. Aqui não tem nada. Tem um fósforo. Nada de munição. Geladeira. Tem nada na geladeira, não. Pizza. Aqui, outro aqui. Recado do colega. Paradio. Brad. Ah, o Brad. Chegado dela, o Brad. Brad é um dos nossos... ...colegas que abandonou ela lá no... ...na mansão em Resident 1. Tá perdoado. Sobrevivemos, tá perdoado. Olha aí. Olha aí, outra cara, hein. Aí sim, aí tá legal. Ela veio conferir se ela não tava virando mesmo. Acho que foi isso, cara. Ficou com medo. Sonhou, falou. Deixa eu conferir ali. Vai que eu tô virando um zumbi. Bom, recebemos uma ligação. Aguenta aí, parceiro. Aguenta aí. Entende aí. Sim, é o Brad. O que você está falando? Eu não tenho tempo para explicar. Você tem que sair daqui, agora. Ok, deixa eu pegar minha... Olha aí, olha aí o perseguidor. Todo encapuzado. Tem uma arma ali. Mete bala nele, meu. A cara de pânico dela é a melhor, hein. Corre, mulher, corre. O que é essa coisa? Vamos correr, vamos correr, vamos correr. O cara tá no encalço. O negócio é a gente vazar fora. Isso, fecha tudo aí, bonitinho. Será que ele vem? Será que ele vem? Será que ele vem? Ah, ele foi para o andar de baixo. Será que ele foi para o andar de baixo, gente? Foi. Vou aproveitar para dar uma olhadinha aqui. Teimado. Correu para a casa do vizinho. Não pode não, Joe. Desceu para a casa de baixo, aí. Não pode não. Passa na moralzinha, na moralzinha que dava, hein. Eita, pegou. Bora. Bora. Corre, meu. Tá pegando fogo. Isso aqui é interessante também, né. Nossa, mano. Que mentira, cara. A porta fechou de novo? Tá bom, né. O cara é implacável, gente. O cara é implacável, gente. É um pouquinho mais de Mr. X, né. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Corre, mulher. Corre, mulher. O cara é implacável. Não anda, mulher. Essa moleza aí não vai, não. Estravou tudo, ó. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Olha só. O que mais nós esperamos, o mais escravidos nós estamos. Como isso tudo acontece tão rápido? Eu não sei. Uma coisa assustada sempre leva a outra. Olha o realismo, galera. Chega tá fresquinha a tinta. Ah, até eu dei uma observada já aqui. Bom, a gente tava ali, ó. Pegou fogo. Vamos lá. A porta aqui, ele explodiu lá. Tá queimando legal. Olha que legal. Tá molhando aqui. Um hidrante aqui. Vamos dar uma lavada aqui no cabelo, né. Vamos dar uma lavada aqui no cabelo, né. Vamos dar uma lavada na cara aqui. Olha pra cá, mulher. Olha, é molha mesmo, hein. Olha isso aí, galera. Essa parte do cenário, ele tá... Olha aí. Como tá acontecendo tudo agora, ó. Pegando fogo. Então, é uma parte que... O calço se instalou. Olha aquilo lá em cima, galera. Olha a situação daquele prédio, ó. Então, eles tentaram retratar bem a destruição de Raccoon City, né. Olha aí. Onde a gente tava ali, ó. Cara, como é que ela conseguiu dormir em paz aquele tempo todo, ó. Olha aquilo, é sinistro, hein. Meio que apocalipse mesmo. Olha a placa pegando fogo, ó. Tem muito aqui. O que é? Ah, mano. Olha aí onde ele chegou. O Malo chegou bem nesse... Nesse carro aqui, ele deve tá vindo por aí. Temos que estar sonhando. Como pode ter tantas pessoas infectadas? Eles tentaram conter a epidemia. Há tantos. A porta atrás de você, vá! Não! Não pense. Nós vamos fazer uma corrida. Vamos, Jill. Nós sabemos como termina. Não, eu não. Nós ainda somos uma equipe? Sempre. Então, faça-me um favor. Não se torne como eu. Vá! Desculpe, Brad. Pré-definido. Prioridade nos gráficos. Equilibrado. Perde um pouco aí. Acho que não perdeu muito, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma arma. Vem lá um zumbizão. Eu não vou perder tempo com ele. Sai lazado daqui. Pela aqui, você vai colocar. Vem lá um garoto da janela desculpe. Vamos. Vamos lá. Amém. Vem lá! Vamos lá! Vem lá! Vem lá para o barco do parqueiro! aqui a gente encontrou o primeiro sobrevivente do original não era bem assim mas parecido mesmo tinha uma salinha a gente subiu uma salinha é mais ou menos o que era era isso a gente subiu uma salinha aqui para pegar uma chave ali tem uma porta ali que não vai para lugar nenhum e eu só quero roubar um esconderijo chamou de mocinha em eu quero me ignorante Não quer ajuda Egoísta, egoísta Vai morrer aí mesmo É uma muniçãozinha, carrega a minha arma Olha os cães Vamos seguir pra cá, galera Tem um zumbi porteiro Como é que ele virou preso na portaria Estranho, né Tem nada pra pegar aqui Um de elevador Opa Aqui, galera Dá pra esquivar A Jill ganhou agora Uma habilidade de esquiva Ficou bem interessante Vamos lá Ei, está aqui Aqui está mais tranquilo, né Você não vê muita cena de fogo Olha a torre ali Tem muita incêndio Aqui é tipo Deu ruim Deu ruim Deu ruim Perder uma carona O que aconteceu aí Olha lá Tá bonitão Já é o segundo zumbi Que ela pede desculpa A Jill é muito educada Liga carro O cara quer matar nós É a minha vez É a minha vez, cães Toma Toma Eita, mano Morreu Morreu A Jill A Jill, né Acho que ele não morreu não A Jill pode até Ter quebrado as pernas Aí, ó O cara A textura do game é bem feita, né Meu Agora que o meu está baixo É Queimou a cara do Nemesis Agora que tá bonito mesmo Ui Tem que vir pra trás Corre Tem que pegar Ei F*** isso O cara segurou o míssel, mano O cara segurou o míssel, mano Ei O que você tá fazendo? O nome é Carlos E eu vou salvar você Tô te salvando Tô te salvando Uh, escapamos do Nemesis Eu acho que estamos no clear Espero Nós estamos trazendo sobrevivores aqui Aqui onde? Os meus caras Meus caras convertiram algumas caras de subterno Em uma shelter É seguro Estou bem O espaço personal Ok? Entendi Eu entendi Vamos lá Vamos lá Quem é o diabo que fechou isso? Desculpa, vamos ter que ir ao lado Ei, o que você sabe sobre esse monstro? Vou só dar uma olhadinha aqui, tá? Tomara que eu não morra, né? Por que que a gente volta ao cenário, galera? Ó, tá vendo barulhinho? Esse barulhinho aí é muito conhecido É o Mr. Rico Ele tá em algum lugar aqui, ó Ó o barulho Ah, moleque Te achei Entendeu? Claro Claro que a gente não vai achar munição Essas coisas Nossa, cara Mas que ficou Da hora ficou, né, meu Espaço ambiente Sabemos que o Nemesis tá por aí Aham 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 Carlos não tá esperando Carlos é veterano, né? Mercenário Nada Nunca vi algo assim Mas não é um zombi Ele sabe o que ele quer e não vai parar até ele Ele sabe o que ele quer e não vai parar Não, obrigada Ele é tudo para você Escute, eu prometi que você está em boa Eu estou com o serviço de umbréla Biohazard de proteção 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 UBCS Você está cortando? Você está mentindo? Você está mentindo? Você está mentindo? Vocês são os que causaram tudo isso Uho, uho, uho Uho Uho, uho Uho, uho 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 Sim, eu não sei nada sobre tudo isso, mas você não tem que confiar em mim, mas eu vou para a salvação. Você está vindo? Não, é esse caminho. E a gente vai fazer também. Esse trechinho aqui. Encontrar com o Mikael. Ei, capítulo. Essa jovem jovem pode usar a nossa ajuda. Carlos, você nem pensou para perguntar a jovem jovem sua nome? Perguntou o nome da mocinha. Ela é uma elite operativa do RPD, Especial Tactics and Rescue Service. Ela é uma coisa valentina, ele conhece. É Jill. Boa conhecê-la, Jill. Eu sou o UBCS, o líder do Platoon, Mikael Victor. Minha equipe foi enviada aqui para salvar os civis. Sim. Certo. Como vai para você? Essa cidade está completamente fechada, isolada. A maioria das 100 mil civis vão acabar mortos. Correção, mortos. Minha equipe foi enviada. Minha equipe foi enviada. Minha equipe foi enviada. Apenas que mantém eles vivos é mais do que eu posso conseguir. Bem, você pode agradecer aos seus proprietários da sua corporação. Sim. Bem, nós estamos fazendo o que podemos. Se pudermos moverem essa direção de direção de direção, nós podemos evacuar alguns sobrevivores. mas nós precisamos de ajuda. Minha equipe não pode fazer isso apenas. Hum-hum. Tudo bem. Eu estou em. Mas eu estou na sua parte, não a sua. Ei, é legal. Nós queremos a mesma coisa. Obrigado, Jill. Tudo bem, supercop. Aqui você vai. Nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é uma rádio. É isso aí. Não vai para esse cara não, Jill. Nós precisamos de você acertar. Ir para a Strelow. Você vai encontrar suprimentos lá. Tudo bem. Aqui tem alguns sobreviventes e a gente vai fazer mais ou menos o mesmo percurso aí de gameplay. Tem alguma coisa aqui? Tem nada. Tem nada. Vamos lá. Começa essa musiquinha dramática. A gente sabe que... Temos inimigos aí fora, né? Não. Nada que a gente não resolva, não. Vamos lá. Jill? É eu de novo. Você ainda está em cima? Estou trabalhando nisso. Então, qual é o plano? Os antigos carros estão me acertando as ruas. Você pode ter a infraestrutura de subterrata online. E como eu faço isso? Vamos começar por restaurar o poder. Eu vou navegar para a subterrata uma vez que você acertar a rua principal. Copie isso. Vamos fazer isso rápido. Parece que eu puder fazer isso funcionando se eu coloco no certo... Qualquer coisa que seja. Tem mais alguma coisa aqui. Tocar essa musiquinha com... Tocar essa musiquinha com... Tocar essa musiquinha com... Tocar essa musiquinha com... Vamos pro baú? Tem alguma coisa em no baú? Bom, vou fazer uma gravação aqui galera. Rápida. E de segurança. Vamos lá Vamos subir bonitão Diquinha rápida pessoal Faquinha na mão Vem pelas costas do bonitão Espeta ele É o melhor jeito de economizar munição Olha, vários corpos aqui Vamos dar uma olhada aqui no cenário Tem uma zumbi lá Olá pessoal Aqui tem um zumbi espertão Você tem que conseguir passar por ele correndo Dá um pelezinho Ah, me pegou mano Não era pra ele me pegar Mas nunca queria me pegar Mas tá bom Eu fiz tanto isso aqui Que vai ter mais uma porta pra abrir Tem mais uma ali Que cara A gente tem que descer aqui E cortar isso aqui Carlos, eu cheguei na avenida Que caminho eu vou? Viu uma grande torre de transmissão? Isso é um sustentável Você tem que circular por um alí A sua direita para chegar lá Você quer dizer a alí que está no fogo? Talvez Talvez uma água grande de água como você Poder tirar algumas flames F*** você Tem que passar a alí que está no fogo? Cheio da piadinha Eu acho que não tem nada Vamos ver aqui Acho que não tem nada Galera Vamos mostrar O que é o Mr.Hickon Esses Mr.Hickon Eles foram colocados no game Tem que colocar isso aqui Pra ajudar também Vamos aqui Está aberto Beleza Aqui A gente sai aqui não sabe empurrar uma parada ali dá um espaço para eles respirarem agora aqui tem um segredinho galera vamos descer aqui ó tem pouca munição tá eu vou mostrar como é que faz a mira na perninha faca na mão cirurgia que tem que ser cirúrgica infeliz ela levanta não confia muito não mais um cirúrgico acabou minha munição na perninha a manhã para me pegar a zumbi eu vou matar você vai ver se eu vou matá-lo só porque você meteu o louco aí tem que ser espertão acertou a perninha do zumbi galera você fica mais tranqüila para cortar ele claro que tem que ficar esperto você viu que a menina fez que tinha morrido lá mas então seria a melhor opção para você não tomar muito dano e não ficar gastando sua munição à toa é possível que eles ainda estejam em vivo viu então eu vou pegar um item aqui que eu sei que tem a obra combina eu vou carregar minha arma alguns locais aqui que a gente consegue já eu vou carregar minha arma euolin eu e eu 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 O que é isso? A gente vai derrubar essa escada aqui, futuramente a gente vai querer passar por ela né Isso eu tô deixando a demo tá, eu peguei né Se a gente seguir por aqui ó A gente vai pra essa sala aqui, que tem um zumbi ó Cadê o bonitão? Não era pra... Sai de fora jovem Não era pra desmembrar a mão não Era pra desmembrar a perninha Bom, aqui tinha um Mr. Hecum Acho que não tem mais Vou pegar item aqui galera Deixa eu ver se eu consigo habilitar Pra habilitar Só pra constar galera na... 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 Fiz isso na demo Não deu tempo de abrir Vocês vão ver isso aqui lá pra frente O que mais pra mostrar mesmo Onde estão né A função aqui Vou mostrar a gameplay direitinho Agora eu poderia descer Agora eu poderia descer mas eu vou por aqui ó Eu não vou descer aí não Eu vou só pegar a munição que tá aqui A gente vai lá pela frente A gente vai lá pela frente Eu acho muito mais seguro Não sei Não sei cadê esse bichão do Nemesis Isso aqui ele é triste Isso aqui ele é triste cara Munição Pálvora Mais um armário Que precisa da tranca certa Opa Combina Aí essa aqui é uma Tem um itemzinho aqui interessante Pera aí Vamos guardar essa pólvora aqui né Examinou Que a gente consegue um item aqui que... Acredito que é pra aquela... Aquela máquina lá embaixo Que é o seguinte galera A gente não vai gravar mais nada Eu vou deixar aqui porque Não vou usar isso agora Deixa eu gravar né Como vai que o Nemesis mata a gente Agora aqui é o seguinte Agora aqui é o seguinte Se você sair daqui tem esqueminha aqui Vem aqui Chama o zumbi Deixa eles virem tá Vamos lá Vou pegar tudo ó Conseguir acertar tudo é bom Opa Olha lá Essa leitinha é um vivo ainda É um cachorro mesmo Deita aí Deita aí rapaz Acho que tem uma munição Aqui na demo galera Aqui na demo galera Esse bichão aqui não sai daí não Aqui ele sai tá Toma cuidado aqui ó Quebra aí Quebra o joelhinho dele E mata ele na faca Fica enterrado aí Mais pólvora Aqui dentro Aqui dentro não tem nada Certo Aqui galera A gente não consegue ainda Que eu preciso do alicate ó Pra abrir essa porta Eita Eita Mira tá horrível Opa o certo nós temos mais esse maninho aqui tá vivo tá deixa eu enganar vocês não que ele tá vivam vivam ai meu filho isso aqui dá mais uma cutucada cirúrgica nele morreu acho que ela morreu certo vamos pegar aqui algumas coisas mais pólvora deixa eu ver se tem mais ídolo aqui é isso galera aqui agora daqui é o seguinte eu fui ali aqui fui ali já subi ali a gente vai entrar aqui ó o que se não me engano tem mais um mano se não se der esquiva é meio complicado viu muito em cima do cara isso é ruim é uma mangueira galera um granadinha, uma pobra, uma lição de 12, vamos ver essa água aqui porque a gente está em risco vamos dar um pulinho que você jogou rápido mais uma mala trancada aqui documento como foi que ela virou? nossa, ela girou rápido aqui não tem nada aqui, galera com a mangueira a gente vai aonde agora? a gente tem que voltar aquela lanterna ali, como é que é? é agio mesmo a gente tem que voltar e ir lá apagar o fogo vou gravar aqui, galera confio no Nemesis não